Oi galerinha, bom dia, bom dia, tô aqui saindo de casa, saindo de casa agorinha, ó E vou ali buscar meu filho que tá chegando da escola, né, esperar ali no oimbo E mostrando um pouquinho aqui da vila que eu morava, ó, eu morava aqui e depois eu fui morar na roça, né Aqui tem uma caixa d'água, é daqui que a água vem, então é aqui, ó, é assim no chão E vou mostrar um pouquinho da vila aqui pra vocês, ó, aqui é um bar E vamos lá, né, aqui tem duas entradas aqui do beco, né, só tem duas ruínas aqui nessa vila Aqui tem essa casa Aí aqui, esse beco ali sai lá na pista também Ó, sai lá na pista, aqui, ó Então por aqui sai na pista, ó E por aqui também, ó, por aqui também sai na pista, então eu vou por aqui Ó, pra ali tem mais casa Aqui tem bastante pedra, galerinha, ó Então eu vou mostrar um pouquinho da vila aqui pra vocês, tá bom? Tô indo ali buscar o menino Buscar meu filho que tá chegando da escola Aí ele vem no ônibus, né, porque a escola fica lá na cidade E aqui já é uma vila, né, afastada da cidade Aí eu vou mostrando um pouquinho aqui da vila pra vocês, ó Aí aqui vai chegar na pista Quem gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like Já compartilha aí com alguém, tá bom? Pra me ajudar aí no crescimento do canal Olha, galerinha, esse carro aqui, ó Um carro antigo, né? Então vamos lá E vamos lá, galerinha E aí, galerinha, eu dei pausa porque tem uma música ali, né? Deus queira que não saia aqui Porque se sair aqui, aí dá direitos autorais, né? No vídeo Então aqui a vila continua E o vídeo vai sair um pouco tremido Porque eu tô andando um pouco rápido, né? Pra chegar logo lá no... Na pista Então aqui é assim E bora lá, né? Bora lá, bora lá E bora lá Oi Dorme não Aí aqui é assim, ó Aqui é um pouco alto Aí aqui o ladeirão, gente Aqui é a ladeira Pra chegar lá na pista Pra mim esperar o ônibus, né? Então vai sair muito tremido esse vídeo, viu? Pense Porque eu tenho que caminhar rápido Senão o ônibus chega Vamos lá, vamos lá, galerinha Bora lá A pista já é bem ali, a pista Então hoje é mostrando um pouquinho da vila que eu morava Espero que gostem desse vídeo Se gostar, já deixa muito like Muito like Para me ajudar, tá bom, galera? E vamos lá Bora, bora, bora cuidar, gente Vamos lá, ó A pista já é ali, ó Olha aí a BR-116 Ali, ó Quem quer ir para o barro, né? Que é aqui no Ceará Icó Jaguaribe e Fortaleza Vai por ali, por esse lado E bora lá, né? Eita Qualquer dia eu vou em Fortaleza, menino Tomar banho de praia Aí aqui, ó Eu vou esperar ali naquela árvore O ônibus, né? Esse horário é o horário que mais tem movimento aqui, ó E eu vou esperar bem ali, naquele banquinho ali, gente Ou então aqui mesmo, em pé, aqui nessa árvore Que eu vou esperar Vou esperar aqui mesmo, né? Olha lá A cidade fica para lá, ó Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, galerinha, ó Então a cidade fica para lá, ó Aí aqui eu vou aguardar o ônibus chegar Aí o ônibus deixa ela aqui E segue para frente, né? Vai deixar os outros alunos Então é isso, galerinha Terminando mais um vídeo Para nosso canal, né? Vou ver se ele vai chegar Eu mostro E é isso, meu avô Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus, ó Então a cidade milagres fica para lá E a BR zona aí, ó Eita, menino Tchau, tchau, meu povo Então, gente Quem quiser ir para o Barro Aqui no Ceará Paicó Joguaribe Fortaleza É aqui, ó É aí, ó Nessa BR zona aí, ó É só pegar o ônibus ali na rodoviária e ir Ai, ai E eu vou continuar aqui esperando Vou continuar aqui esperando o ônibus, gente Vamos aguardar, né? E eu ainda estou aqui, minha gente Depois de uma eternidade esperando Eita, gente A gente não chegou, não Vou encerrar por aqui mesmo Tchau, tchau Tchau